Bem amigos, esse aqui é o rádio de um colega lá de Caruaru, do Marcelo José de Carvalho. Está aqui o nome do Macanudo e sua cidade. Acabou de chegar o rádio aqui para o meu e já comecei o trabalho aqui no equipamento, 158, com alteração de potência. Todo mundo está vendo aqui, o rádio está ligado na carga, deixa eu desligar outro rádio aqui, o rádio está ligado direto na carga Fantasma BIRD, está na escala de 50 watts. Deixa eu ligar na perninha aqui para o pessoal ver. Olha lá, não sei se dá para ver, porque eu estou com a lanterra em uma mão. Está ali, está escalando. 10, 20, 30, 40, 50, depois tem a escala de 150, aí vai 50, 100, 150. Está na escala de 50 e tem que bater final de escala. Então o rádio está ligado direto aqui no conector, deixa eu fazer o zoom aqui, o pessoal ver, ainda não está pronto não, isso aqui é só o início do serviço. Deixa eu ligar a fonte. Está ligado aqui a fonte. Estou usando o meu microfone normal. Estou no modo aqui, LSB. Tanto faz o canal, estou com carga Fantasma. Essa frequência depois a gente vai acertar. Vai ficar tudo bitcoco. Rádio daqui, bonitinho, plateia novinha. Fui, eu tirei aqui o selo do equipamento. Então eu vou mostrar de novo aqui, direto, a carga verde. Alô, 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 50 watts. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Tem que aprender a suviar primeiro. Alô, alô, alô. Então está aí, a galera está vendo. Ele deflexiona entre 30 e 40 watts. Alô. Só que ele está sem Power Max. Então a saída está esquentando pra caramba. E todo mundo sabe que à medida que esquenta, ele vai perdendo o rendimento da carga potência. Então depois vai entrar aqui os coolers, aos quais ele enviou pra mim aqui. Vou até conferir. Isso, ele mandou dois coolers desse. Pra poder instalar aqui atrás. E vai manter ali refrigerado pra continuar trabalhando com 50 watts. Alô, 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 alô. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Alô, alô, alô. Isso porque o áudio ainda nem foi alterado. Ainda vai ser alterado. O áudio vai dar uma modulação bem maior. Ele vai deflexionar lá nos 50 watts com áudio aço. E a modulação vai ficar muito boa. Quem já me escutou em banda lateral sabe que o áudio fica muito forte. Então tá aqui o rádio. Alô, 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 alô. Tem que ajustar esse SMIDA, senão vai quebrar também. Olá. Então a galera viu aí. 50 wattão. E o rádio é 158. Quem tirou o lacre fui eu. Já chegou aqui com esse arranhãozinho. Entendeu? Tô mostrando pra não ter nenhum equívoco. Tinha um lácteo de um lado, um lácteo de outro. Eu queria tirar os dois. O rádio tá fino. Coisa linda. E é isso aí. Tá bom, gente? Grande abraço. E o 50 wattão ali de replay. Alô, 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 alô. Olá, olá. Olá, 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 olá. Nem sei assoviar direito. Olá. Não posso dar muito... É, não dá muito gás, não. Só eu posso esquentar demais a saída e danificar o rádio. A gente tem que se preocupar em manter aqui bem refrigerado. Eita, Feta, pegando fogo. E refrigerar bem aqui a saída, porque ela é a única que vai trabalhar. As duas laterais têm que estar geladas, como estão agora. A parte da modulação tem que estar geladinha. Aqui tá geladinho, geladinho. Quem tem que esquentar é só a saída e ela tá quente mesmo. Então, é isso aí, gente. Olá. Mesmo quente, trabalha com 50. Então, tem que trabalhar a parte de refrigeração da saída. E o radião fica igual um canhão. Tá bom, gente? Grande abraço. Do alemão, de juiz de fora. Um abraço ao pessoal de Caruaru. E falando nisso também, rapaz, quando o rapaz mandou o rádio pra mim, eu esqueci de mandar ele... Mandar não, pedi ele pra poder mandar uma buchada de bode. Quando você tiver uma oportunidade, faz favor, coloca isso aí numa armitex e manda aqui pra juiz de fora, viu? Vou ficar muito feliz. Tá bom? Um grande abraço.